Opa,ck. Fácil. Fácil, mais, vamos ali... Fácil, vai lá, vá lá. A a a a a a a a a... da bala, não parou pra lá. Fácil, vó lá. Bom,입, fícil, vou lá já. Ficou a ropa pra mim né? Ficou a ropa pra lá. Aí vem, lá vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui vem, lá vem lá, viu? É, desculpa, né? Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.